Não tem promoção no clipe, tem de um clipe e um peixe do tapirinho, e um peixe de um, porque a maionese é um peixe do peixe do peixe do peixe, porque lá não dá pra gente comer lá na festa, é muito caro as coisas, né? É isso pessoal, um beijo no chão!